Aí nasce, então o cara vai e a gente conduz para o outro lado. Não, aí quando você vê a enfermeira, está aí no seu potinho, no seu bicho, ele vai no potinho, ele instala o remédio, porque alguns que é malandrão, né? Esconde, não toma, vai juntando, não toma, joga a foto, vai ligar, que aguentaram para a Fernanda, meia, aí foi, ele saiu, e ele já dava assim, toma, toma. Fala um pouquinho mais. Entendeu? Ficou assim, eu já estava perdido, eu falo mais da vida, porque eu me perco nas datas aqui fora. Quer perguntar que dia que era aí, rapaz? Não, mas eu sabia que era muito importante. Você quer responder cara de família, de amigo, amigo, então você sabe a data. Você recebeu, eu vi o Fala, esse é sua, você recebeu a carta do idade, assim, né? De monte, mas eu só vou corresponder, não dá, não dá. Era muita coisa. Muito. Mulher, homem, tudo? Eu, tudo, meu amor, eu respondia mais dos evangelhos. Ah, o pessoal da igreja mandava? É, mandava dos evangelhos. Porque ajudava a gente, mandava as palavras de carinho, mandava livro, religião, bíblia, S, N, B9, caneta, se eu respondesse os caras, eu ajudava a gente. Tem muita gente que só quer conversar fiado. É? Fala besteira. Conta aquela história, mano, Pedro, que quando você foi lá, a evangelha que foi lá, visitou você e perguntou se você conhecia a Deus. Aí ela... Não, não foi assim, não. Ali eu tinha dado uma entrevista, canal 4, com o Neto Leite, e no final da entrevista, eu falei, Pedro, a gente acabou a entrevista, agora que eu vou fazer uma pergunta pra você. Você acredita em Deus? Eu falei, eu não, nunca vi. Eu não, nunca vi. É? E nessa aí, tem umas pessoas em evangelho da Igreja Batista do Povo, que estavam assistindo a minha entrevista, e viam eu falando isso. Ah, me procuraram. As pessoas em evangelho foram, jogaram, e pedem, seguem bocado lá em Taubaté, lá, né? Aí uma senhora sentou aqui, outra senhora sentou lá, mais uma boa, mais uma boa, cantaram o hino e tudo, ela sentou, ao nome dela, Maria Maximiliano. Margot, então, hein? Margot é da hora, agora seus dedos estão. Aí ela falou, Pedro, eu não tenho medo de você não, estou aqui, não tenho medo não. Ela se matou um monte, mas não tenho medo não. Ela falou assim, ela é italiana, pelo jeito que ela fala. Você falou pro repórter que nunca viu Deus, mas você falou uma coisa dessa, Pedro. Tá louco da cabeça, você falou uma coisa dessa. Por isso que nós estamos aqui. Vou falar pra você que Deus existe, tá? Ele pode tirar você dessa confusão que você tá aí, desse pobreu que você tá aqui, tá? Falei, é, eu fiquei, né, meu irmão, foi Deus, né? Primeira visita. Quebrou, né? É, aí eu perguntei com a mão, assim, na minha cara, assim, e fez assim. O que você tá sentindo aí, Pedro? Olha, eu tô sentindo um arzinho, vento, né? Mas você não sente? Então, é uma coisa de Deus, filho da mãe. Você não vem mais sempre. Não vem mais sempre. Entendeu? Aí fui passando, fiz curso bíblico, lição que eles passavam pra mim, ler a bíblia. Antigamente eu era um diabo no corpo, o diabo tirava a bíblia da minha mão. Várias vezes, tomava logo um tapo, quem voava, pegava de novo dentro da cela. E fui na luta, né? Mas, você falou que você não conhecia Deus, não sabia quem era, né? Mas que o diabo, você sabia que ele existia. Já havia, porque desde pequeno foi criado na Umbanda, isso era a minha família que era. Na Umbanda, tudo, né? Na Umbanda, que é esse problema de tudo, né? Hoje não vai escudiar, hoje não vai escudiar. Aproveitando o gancho, o Pedro, fala um pouco da sua infância, onde você, como foi que você nasceu, família? Ela falou assim, é, fui criado em Mojim, né? É, fui criado em Mojim das Cruzes, né? Nasci em Minas, Santa Rita, sabe, caiu o fêmeo, né? Lá eu tive um problema lá na infância, até os 14, 15 anos, né? Estive lá que, tirava dentro do prefeito, que mandou meu pai sem direito a nada. Descrição do meu pai como ladrão e não era, eu tinha certeza que eu ia com meu pai. Você tinha 14 anos, sabe? Tive 14, 15 anos, né? E um primo meu também, né? Que eu tive problema também, tive que eliminar também. É problema de família, né? Depois eu vim pra Mojim, aí minha infância foi tudo em Mojim. Até ir pra cadeira, que é lá que eu fui preso, por 19 anos. Em 19 anos eu não tirei, né? Mas com meus pais, quase quando eu não me vi nada, mais que a minha avó, meu avô. Minha avô me ensinou o que eu devo, porque hoje minha avô me ensinou muito pra coisa boa. Caçar, pescar, né? Lutar com a poeira, né? Então eu fui ao companhista? Lutar com a poeira, nervoso. De rua ele. Ah, capoeira de rua, não é de ginásio. E aprendi muito coisa. Adar de cavalo, andar de barco, não era a maioria canoa, tá? Que você fica ali com a lança e pegar... Se você pegasse um peixe e fiz gás, você era enfiado pra casa. Água clarinha, deixa a canoa parar. Usando de frete. Não, de frete. Pescou, pescava e caçava. E teu avô me ensinou. E teu avô, tudo me ensinou. Como é que mexe com uma arma, as pingares, né? Como é que joga uma faca, de novo, né? Tudo meu avô me ensinou. E nesse meio tempo, seus pais ficaram em Minas e teu avô de mogi? São muito da hora. E todo mundo tomou mojinho. Certo. Família devagarinho, vieram, né? Vieram devagarinho, tem um parente lá. Tem um parente lá, mas a hora tá tudo me ensinou. Vai na metade das coisas, é parente meu. E hoje sem contato com a família. E hoje sem contato com a família.